A doutora Lívia tá ali agora porque a gente vai mostrar os absorventes, mas você tem alguma coisa pra complementar, doutora, no durante a menstruação aí, pra gente fazer ou não fazer? Ah, eu acho que massagens relaxantes, né? Se conseguir fazer alguma atividade que te dê prazer pra deixar você mais tranquila, né? Porque é um período que o corpo pede mesmo pra baixar, né? Então, evitar coisas que te deixam, ah, situações que te deixam muito estressadas, evitar nessa fase, né? Muito bem, se respeitar um pouco mais. Exatamente, respeitar o corpo, né? É, não é frescura não, viu gente, né? Quando você tá sentindo alguma coisa, você tá sentindo, e ponto final. Na hora de escolher o absorvente, meu Deus, quanto absorvente que tem no mercado pra gente escolher, né? Exato. Tem uma infinidade. Tem algum que você fala, ah, Miriam, esse eu indico ou é uma coisa pessoal? Ah, acaba sendo uma coisa pessoal, tá? Muito relacionado com valores também, né? Tem uns que são muito caros, tem outros que são mais em conta. Formatos diferentes, tem gente que acha que aquele que tem abas fica colando. Tem gente que acha que se não usar abas, ele sai do lugar. Então, acaba sendo mais individual mesmo, né? Tem os base kits, né? Vamos mostrar esse daqui, ó, todo retinho, né? Você aí em casa já conhece. Ele é um pouquinho mais grosso que esses diários aqui. Aqui, o com aba que você falou. É, e ele tem o formato mais slim, né? Então, aquelas que gostam de usar uma calcinha mais fininha, né? Acaba que se usar o grosso vai incomodar, vai sair pra fora. Então, o slim acaba se adaptando às calcinhas mais menorzinhas. Mais fidentalzinhas, tá? O tecido do absorvente, eu acho também muito importante a gente falar, porque tem muita mulher que tem alergia, né? Na área íntima. O que você indica? Esse daqui, por exemplo, é cheio de buraquinho, né? Porinhos pra respirar. E esses daqui já são mais, como se fosse algodão, né? Mais grosso. Geralmente, são mais caros, né? Sim. Uns que tem os poros. E hoje em dia tem muito no mercado também com perfume, né? Tem que tomar um pouco de cuidado, porque é muito melhor você trocar o absorvente com mais frequência pra não dar aquele odor característico do que usar algum que tenha muito perfume, que pode ser um fator alergênico, né? Perfume pode dar alergia, então. E algumas pacientes só tem que tomar cuidado com isso também. Às vezes é isso. Às vezes você pensa que é o tecido, pensa que é determinada marca e não é. Porque, na verdade, gente, aquele perfuminho não serve pra nada. Exato. É só pra gente falar, tá, esse é mais cheirosinho. Exato. Não vai impedir. Se você não trocar o seu absorvente, ele vai ficar fedidinho, não vai ter jeito. Aqui também com aba, também, mesma coisa. Esses são os noturnos, né? O noturno que é mais grandão. Exato. Também pra você usar. Isso depende muito da intensidade do ciclo também, né? É, tem pacientes que no primeiro, segundo dia vão ter um fluxo mais intenso, depois esse fluxo vai diminuindo, chega no final até o protetor diário suficiente, né? Eu conheço mulheres, amigas minhas, que usam protetor diário realmente todos os dias. Sim. Até por costume, por proteção, por alguma coisa. E eu já ouvi dizer que não é legal porque não ventila, não oxigena, fica muito, todos os dias, muito tampada a região. É verdade isso? Deixa a região mais quente e úmida, né? Isso faz que ocorra um aumento da secreção vaginal, pode predispor algumas infecções, principalmente por fungos, como a candida, né? É claro que não é um fator isolado, tem várias coisas que estão associadas, mas é um fator que deve ser evitado. Assim como o excesso de limpeza, né? Então tem pacientes que toda vez que vai urinar, usa ducha e milhões de itens. Aqueles sabonetes específicos pra região, né? Isso, e é ruim, né? Que acaba tirando a proteção natural que a vagina tem. Então, vamos lá, tudo com cuidado. Vamos pular o coletor, deixar ele por último? Agora vamos aqui pros absorventes internos, né? Isso. São os mais famosinhos de mercado, esses daqui, e esse é com o aplicador, né? E esse é sem o aplicador. É legal a mulher usar em todas as menstruações, o interno, ou pode correr algum perigo? Não, não, ele pode ser usado, contanto que a paciente troque, né? Não dá pra deixar. Deixar, é, porque ele pode ser um meio de cultura, porque ele fica retendo ali, e tudo que a bactéria quer é um meio quietinho, que esteja úmido, que ela se fica ali dentro. Quanto tempo você indica pra trocar, tanto o externo quanto o interno? Ah, em torno de três horas, né? A cada três horas, troca. Se é um fúlculo muito pequenininho, vai umas quatro, cinco horas, mas eu acho que a cada três horas é o suficiente. Não precisa trocar de hora em hora, tem paciente que fala, ah, não, eu vou fazer a gente... Não tem necessidade, já troca. Pode ser a cada três horas, a menos que esteja muito cheio, né? Seja um fúlculo muito intenso, né? A gente sente, né? Quando precisa trocar, não tem jeito. Exato. O com aplicadores sem, tudo bem? É mais pra paciente que não, ah, eu não consigo me tocar, eu fico um pouco insegura, porque o absorvente íntimo a gente tem que colocar com o dedo mesmo pra ele chegar no fundo, porque se ele fica no meio do canal vaginal, incomoda. Comoda e ele não absorve, né, gente? É, não é pra ele incomodar, se tá incomodando, ele tá no local errado. O absorvente interno, ele tem que ficar lá no fundo do canal e ele não vai se perder, gente. Isso, eu vou falar agora, tem muita gente em casa pensando isso no uso interno, porque eu acho que ele vai sumir dentro do meu corpo. Não, não é um buraco negro. Não tem esse risco. Não, não é um buraco negro. Se eu cutucar, eu vou achar. Vai. A vagina tem um limite, que é o colo do útero. Ah, mas eu não tenho útero. Foi costurado o fundo da vagina, foi costurado. Não vai parar no estômago não, fica tranquila. Não, então ele vai sair. Se você foi tentar tirar e ele não tá mais lá, provavelmente ele saiu durante a evacuação, que é quando a gente faz mais força, é muito comum acontecer isso, né? Foi evacuar, limpou, deu descarga sem olhar pra trás, ah, eu perdi. Não, você não perdeu, ele saiu, porque ele não tem como ele sair por outro lugar. Então, mesmo se ele entrar e a gente perder o fiozinho dele, dá pra puxar com o dedo. Dá pra puxar, então fiquem tranquilos, porque é segura. Exato, exato. Agora, o coletor, ele pegou mesmo? Pegou, pegou. Pegou, as mulheres estão usando? Você em casa usa? Manda recado pra gente aí, ó, no próximo bloco eu vou ler todos os recadinhos, tá? Esse é o coletor menstrual, muito prazer. Isso. Quem não conhece ainda, então as meninas estão usando. É, estão. Ele é ecologicamente correto, né? Sim. Porque o absorvente praticamente demora anos e anos pra ser degradado no ambiente. Nada mais, é que uma fralda, né? Exato. E além disso, ele é muito prático. Ele acaba sendo econômico, porque você vai encontrá-lo, tem várias promoções, tem várias marcas, vende kit com dois que você compra e dá pra sua mãe, pra sua irmã, pra sua amiga, compra em duas amigas. E quanto tempo ele dura? Dez anos. Ô, louco! Então, assim, você compra, ah, doutora, mas ele tá 80, 100 reais. Gente, dez anos de uso. Quanto você gasta de absorvente por mês? É muito mais. Cada caixinha desse aqui tá 8 reais, 10 reais. Eu preconizo muito, é claro que assim, como ele é um pouquinho maior, pra quem nunca teve relação sexual, é um pouco mais difícil de usar. Não é que é proibido, mas é mais difícil, pode causar incômodo. Então, eu acho que pra quem nunca teve relação sexual, o coletor é um pouco mais difícil. Mas o absorvente interno pode. O absorvente interno pode, o íntimo pode, sem problema nenhum. O interno, independente do tamanho dele, ele vai entrar mesmo quem não teve relação. E mostra pra gente como funciona ele. Então, o coletor, ele é bem maleável, ele é feito de um material bem molinho, então a gente consegue manipular sem dificuldade nenhuma. Ele tem esse formatinho aqui, deixa eu ver na câmera que vai ficar melhor. Isso. E pra gente colocar, no próprio manual, toda marca que você comprar vai vir no manual. Então, não precisa se preocupar com isso. Pra gente introduzir, o ideal é que faça ou uma dobra na entradinha e deixe essa entradinha mais fininha e o corpo maior. Ou você pode dobrar ele todo. E aí ele fica assim, ó, parecendo um sanduichinho, tá vendo? Isso. E aí, dessa forma, você vai abrir os pequenos lábios e introduzir ele. Aqui que tá o X da questão. A maioria das pacientes tem dificuldade nessa introdução. Porque todo mundo imagina que a vagina é um tubo reto. Certo. Não. A vagina, ela vai pra trás. Ela segue o intestino. Então, na hora de introduzir, vai em direção ao ânus. É como se pelo canal da vagina você quisesse colocar o coletor no ânus. Tá. Então, é pra baixo. É pra trás e pra baixo. Tá. Conforme faz esse movimento, empurra e ele já vai se abrir. Ele vai se abrir e ficar dessa forma no colo do útero. Tá. Aí o colo do útero é o fundo da vagina e ele cria como se fosse um vácuo nessa região. Perfeito. Tá bom? E aí ele vai ficar assim. A pontinha que fica pra fora? A pontinha fica pra fora. Essa pontinha, ela tem de vários tamanhos. E a maioria das vezes, ela pode ficar encostando no entróito da vagina. Aí você vai com a tesourinha e corta, se tiver incomodando. Porque tem vaginas que são mais longas, mais curtas. Já vou falar sobre isso pra escolher o coletor. Então, pode cortar com a tesoura mesmo. Tá. Porque o coletor você não tem que sentir. Você não sente ele dentro da vagina. Se você tá sentindo, ele tá no lugar errado. E aí, quando vai colocar, tem que empurrar pela haste até não ir mais. Tá. Ele tem que bater no fundo. Pra ele poder abrir e formar esse vácuo. Exato. E pra retirar, coloca o dedo dentro da vagina, solta, aperta um pouquinho pra soltar o vácuo e puxa. Ele vai tá cheio. Ele vai tá cheio. Puxa ele pra baixo. Ok. Leva na água corrente, torneira normal, lava. E põe de novo. E põe de novo. E quanto tempo eu tenho que lavar, tirar e lavar? Então, o que eu recomendo pras pacientes? Pra você se conhecer com o uso do coletor, a primeira vez, o primeiro ciclo, usa um protetor de calcinha, um protetor diário. Pra garantir. Pra garantir. Geralmente, quando o fluxo é menor, a cada seis horas dá pra trocar. Se é o fluxo mais intenso, a cada três horas. E o tamanho do coletor. Então, se você for colocar na internet, você vai ver que tem vários tamanhos. Eles dão todas as instruções lá. Quem nunca teve filhos, quem tem colo curto, colo longo. Doutora, como que eu vou saber meu colo? Bom, se você não foi no ginecologista, a gente tem uma forma bem prática. Então, a gente tem o formato em L. Você vai colocar o dedo dentro do canal vaginal. Se o colo do... Se você conseguir bater no fundo da vagina e pegar o colo do útero logo aqui no comecinho do teu dedo, significa que é um colo curto. Curto. Se for bater até aqui nessa região, é um colo médio. E se for até o teu polegar, é um colo longo. Tá? Então, é só essa diferença. Tá, fácil também. E aí, em todos os lugares que você compra, tem lá colo médio, colo curto, colo longo, teve filho, não teve filho. Essa marca desse aqui, ele tem só dois tamanhos, A e B. Certo. Então, A pra quem não teve filhos, tem menos de 30 anos, e B pra quem ou teve mais de 30 anos ou já teve filhos. Esse tamanho é o B, é o maior que a gente tem. Você vai economizar dinheiro, você vai salvar mais o planetinha. Se você se adaptar, eu conheço amigas minhas que usam e não ficam sem. Ah, e outra coisa que é interessante, como o sangue não fica em contato com a vagina, então ele não altera a acidez da vagina, o pH. Porque tem muitas pacientes que tem candidias e toda a menstruação. Por quê? Porque o sangue fica ali em contato, o absorvente fica úmido e quente. Ali não. Então, são vários fatores. Aqui não. Então, a gente evita muita coisa usando o coletor. Eu sou propagandista do coletor, eu sou suspeita. Muito bem, me convenceu, me convenceu.